Oi! Estou aqui para dar continuidade à nossa retrospectiva. Algumas semanas atrás foi postado aqui no canal a primeira parte da retrospectiva S.B.Tista. Se você não viu, depois que acabar este vídeo passa lá para dar uma olhadinha, e aproveite para se inscrever no canal. Começa agora, a segunda parte da retrospectiva S.B.Tista, 2020. Silvio Santos 90 anos No dia 12 de dezembro de 2020, o apresentador Silvio Santos completou 90 anos de vida, e aparentemente, com muita saúde. Silvio proibiu qualquer tipo de homenagem a ele, feita pelo S.B.T. Nenhum programa especial foi feito, pois Silvio não quis. A homenagem ficou por conta da TV Record, que fez uma grande reportagem sobre a vida do apresentador. Reportagem essa que foi comandada, pelo recém-demitido da S.B.T., e recém-contratado da Record, Roberto Cabrini. A reportagem foi pro ar no domingo espetacular. Demissões No S.B.T. desde 2006, o jornalista Carlos Nascimento não teve seu contrato renovado com a emissora. A informação foi dada pelo diretor de jornalismo da emissora, José Oxilso, em comunicado interno divulgado no início da tarde do dia 14 de dezembro. Isabela Fiorentino e Arlindo Grond também não renovaram com o S.B.T., porém o caso deles é diferente, porque o Esquadrão da Moda, passará a ser um programa de temporadas. Sendo assim, os contratos com os apresentadores também serão por temporada. Arena S.B.T. Em outubro de 2020, logo após adquirir os direitos da Copa Libertadores da América, a emissora passou a desenvolver um novo programa esportivo, a fim de aumentar a cobertura do futebol em sua programação. Trata-se do Arena S.B.T. que estreou no dia 26 de outubro de 2020. O programa está sendo exibido às segundas-feiras, às 11h45 da noite, após o programa do Ratinho. S.B.T. Internacional Entrou no ar em agosto de 2020 o sinal do S.B.T. nos Estados Unidos. Em parceria com a Dish Network, desde agosto os principais títulos da emissora estão disponíveis para o mercado norte-americano. Os brasileiros que residem nos Estados Unidos já contam com o S.B.T. e seu pacote de assinatura por streaming da Dish Network. Toda a programação da emissora está sendo exibida em português. Sem dublagem ou legendas em outros idiomas. Vale lembrar que atualmente o S.B.T. já conta com transmissões internacionais para a Europa, por meio do serviço Brasil Play. Crossover Em 2020 houve mais um crossover entre o S.B.T. e outra emissora, desta vez com a TV Bandeirantes. Cris Flores e Katia Fonseca dividiram o link ao vivo, sendo transmitido simultaneamente nas duas emissoras. Vamos ver um trecho deste momento. Cris, espera um pouquinho. Cris? Oi? Cris? Menina? Oh! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Menina? Tudo bem? Estava com... Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu. O S.B.T. dividiu links ao vivo com outras emissoras. Pelo menos quatro vezes além dessa. Veja todas as outras vezes clicando no card acima. Atenção! A definição de crossover está na descrição. TVZIM O S.B.T. criou em 2020 um canal no YouTube voltado para o público jovem. É o chamado TVZIM. Na TVZIM você encontra uma variedade enorme de conteúdos exclusivos dos programas do S.B.T. Games, entrevistas, bastidores e muito mais que você confere no canal. Tudo feito para que a sua experiência seja ainda mais divertida. A TVZIM está em todas as redes sociais. TVZIM Selos Silvio Santos Em comemoração aos 90 anos de Silvio Santos, os Correios lançou um selo especial e um carimbo como forma de homenagear o maior apresentador da TV brasileira. A arte do selo traz uma foto de Silvio Santos em destaque, com o seu característico sorriso, seguida, na parte inferior, da inscrição 90 anos e a assinatura do apresentador. Já o carimbo comemorativo, também denominado marca postal, reproduz a efígie do comunicador, ladeada pelas indicações 90 anos e Silvio Santos. O valor da folha de selos é de R$ 47,80, podendo passar a R$ 36,00 a partir da segunda unidade. Termina aqui mais uma retrospectiva e acebetista. 2021 já começou, e eu desejo pra vocês muita paz, saúde e prosperidade neste ano que se inicia. Que em breve possamos ser todos vacinados contra a Covid, para que possamos voltar ao nosso antigo normal, onde podíamos nos abraçar, beijar, cumprimentar sem medo. Feliz 2021 a todos que assistiram até aqui. Nos vemos qualquer dia no Giro SBTista. Inscreva-se e deixe o joinha por favor. Até mais!